A Capela Nossa Senhora do Rosário de Bom Despacho terá um novo visual. Uma Nossa Senhora de 10 metros por 4 estará ocupando um espaço ali. E tudo está sendo feito, projetado pelo artista plástico Fabrício Santos, de Manhoaçu. Pintura em tela extra que será fixada no teto da capela. Primeiramente, eu quero agradecer muito ao meu amigo Padre João Lúcio. Ele que praticamente fez o primeiro contato com a coordenação da comunidade da Capela de Bom Despacho, Nossa Senhora do Rosário, e me indicou para ser um dos artistas para fazer esse trabalho da Nossa Senhora do Rosário para essa capela lá de Bom Despacho. Aí eles fizeram contato comigo e passei as referências, como que é o meu trabalho, a maneira que eu faço. Passaram a maneira que eles queriam esse trabalho, para poder colocar no teto lá da igreja. Então, eu estou executando aqui um trabalho, praticamente uma Nossa Senhora com 10 metros de comprimento, feito na tela, material de tela, só que sem a armação de madeira. E ela será toda enrolada em partes, para poder fixar no teto. E a gente está utilizando aqui uma técnica mista, para poder ter uma secagem mais rápida e tudo. Ela é uma tinta também com alta resistência. E eu estou tendo um auxílio aqui muito grande da minha esposa Marilsa, que também aqui está me auxiliando. E do meu irmão Fábio também, que está ajudando também nesse trabalho. Nós que já executamos um trabalho em 2009, juntos, na restauração na Capela Santa Terezinha. Executamos esse trabalho em conjunto, uma equipe que nós já fazemos. E estamos aí agora com esse novo trabalho e espero que atenda mesmo a necessidade da Capela. Creio que é um trabalho muito bonito. É uma expressão... Essa aqui é a imagem maior que eu fiz até hoje. Nunca tinha feito um trabalho tão grande, uma pintura em tela, uma Nossa Senhora de quase 10 metros de comprimento. Então, para mim é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande estar fazendo esse trabalho para essa igreja. E também com essa equipe que está me ajudando sempre, que é a Marilsa e o Fábio Santos. O que está sendo para você como esposa e assistente, também fazendo parte dessa equipe? Antes de tudo, está sendo um prazer e um aprendizado também. Porque eu acompanho o Fabrício, já acompanhei na restauração da Capela, da Santa Terezinha. E agora estou tendo a oportunidade de estar aqui novamente, trago as crianças, coloco dormir no quartinho ao fundo ali. E estou participando também. Então, antes de ser um prazer, estar colaborando com esse serviço do Fabrício, nessa grande obra que é Nossa Senhora do Rosário, que eu tenho uma grande devoção por ela. Rezo Deus todos os dias, com uma alegria e prazer. Então, ainda antes de tudo, também aprender. Mais uma técnica do Fabrício. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL